Fala galera, Sludibombra aqui e hoje eu estou trazendo mais um episódio da nossa série Metagame do mês Pois bem, antes de começarmos aqui, queria primeiramente pedir desculpas, pois era pra ter saído o vídeo ontem Mas não saiu, por que galera? Pois bem, tá muito quente aqui na minha cidade, tá muito quente mesmo Eu não consegui gravar, fiquei mal com o sol, eu mesmo não tava conseguindo fazer nada Tava muito foda, tava foda mesmo, e ainda tá quente, até hoje tá quente, depois até mostrar o clima aqui pra vocês 37 graus, 3 horas da tarde, eu tô gravando aqui a 3h35, tá foda mano, tá foda mesmo Mas eu estou aqui né, para mais um episódio aí para vocês Pois bem, desculpa mesmo e bora lá Esse era o último episódio baseado na Tia Pokebillies, pois o dia é dia é 27 e né, a Tia está dando tchau Né galera, sabe como é, vai sair e tal, papapá, papapá E pois bem, último montei o time baseado no Conkeldor, que é esse Pokémon foda aí Nós temos o nosso Rock Marciano, o nosso Conkeldor, Flame Orb, Guts, Drain Punch, Mac Punch, Ice Punch, Knock Off, Max HP, Max Attack, Adamant Nature Segurando a Flame Orb para ativar o Guts E qual que é a ideia desse Pokémon aqui? Pois bem, ele é um Pokémon muito forte cara Tanto que o nome dele é em referência ao soco mais forte do mundo, lá do Boxing Por quê? Ele tem Sheer Force, que já aumenta o dano do Ice Punch em 30% assim, de graça Né, ele tem Iron Fist, que aumenta em 20% do dano do Mac Punch e do Trem Punch Mais Guts, que aumenta em 50% o ataque galera Mano, isso aqui é muito forte, muito forte mesmo Isso aqui bate tão forte cara, mas bate tão forte Que velho, com essas três abilities aqui ele vira um monstro O Mac Punch dele leva o time inteiro E aí nós temos o Scissor, nosso Algos Scissorite, um Scissor Baton Pass, pois ele vai passar as suas dentes para o time Tanto que ele é Bulk Scissor, com o Lush de Baton Pass Nós temos a Kendas, que é outra que bate forte pra caramba Outra, né, que bate forte pra caramba É o Cincino, o Life Orb, que ele tem o Tecniciano Skill Link, que já tá aí Ele tem até o Slap, que é buffado pelo Tecniciano Rock Blast, que também é buffado pelo Tecniciano Bullet Seed, que também é buffado pelo Tecniciano Ele leva o Skill Link E o Terno pra ganhar o momento aí, Life Orb pra maximizar o dano Max Speed, Max Attack Jolly Nature aí, pra ficar bem rapidinho Mais uma casa Se eu conseguir passar uma Suicidência, isso aqui causa muito dano Mas muito dano mesmo Né, são nossos dois principais Sweepers aí Nós temos nosso Leostronda, nosso Ampert, Leftovers Com Stealth Rock, Scout, Earthquake Hoar, pra parar É, jogar pra fora Setup Sweepers Max HP, Max Special Death, Assassinature aí E nós temos nosso Robin Groot, que é o nosso Decidueye Choice Mais uma vez, que não é afetado pela Beauty Com Leaf Blade, Spirit Shackle, U-Turn e Defog É estranho o Scarf da Fog, mas tá aqui só pra casa de muita merda Tipo, Spikes e... Spikes e Stickweb Só por causa disso Porque a ideia é passar um Sorrisense pra ele E clicar Spirit Shackle até amanhã Pois com Scarf ele fica até com uma Speed considerável Né, e o ataque dele é bem alto E por último nós temos nosso The Prophecy Com o nosso Sigilf, Life Orb Que também é outro que bem... um Pokémon bem legal Tem o Underskill Que já pode... que... diminui ainda mais a cor Seja de golpes com o Toxic, Thunder Wave e o Low Wisp Não que importe, pois aí tem Magic Guard Mas ajuda contra a Thunder Wave Magic Guard, que permite que eu leve a... use a Life Orb Sem tomar dano E Team Deadlands Que aumenta o dano dos golpes... é... não... é... não efetivos Em 50% fazendo basicamente dano neutro Pois aí, tá com Rush, Sci-Shock, Air Slash, Heat Wave aí Para engerir principalmente Ferrotornis e Scissors Max... é... Max Fecha o Ataque Max... é... Speed Time de Nature Eye Velho, é um time muito legal Não tem muita entrada pra coisa Mas eu consegui resultados legais até, né? Sabe como é? Aqueles resultados legalzinhos, né? E é isso, é o nosso time final, só com os pokémons monstros Pois bem Desculpem galera, eu tive que cortar Pois tá foda achar a batalha Estamos no final do mês E... já é dia 27 E... e cê sabe Tá... o metagame tá indo embora As galera já tá parando de jogar e tal Cê sabe como é que funciona Pois bem Vou começar com o meu Léo Stronda É que ele pode começar com o Tericor Vou começar com o meu Kennans Com a minha Kennans Eu sei começar com o meu... Com o Pelipper dele E como eu previ Eu dou o Rock Blast De boa O Kingdra... Sweepa meu time Mas se eu conseguir tá stall na chuva Eu tô de boa Então vamo lá Ensino Vamo eliminar este Pelipper E... sacrificar todo mundo pro... Pro Kingdra Porque ele tem esse Beam Ele tem Draco Meteor Ele tem um monte de coisa Se ele não botar o Kingdra... W... WTF Entende isso não Foi feito de cara assim, velho What? Entendi não, mano Na moral Que bizarro, cara Ai, velho Ai É foda, mano É foda Voltei aqui, galera Mais uma batalha Como cê sabe Eu tenho que cortar E temos aqui um time de chuva Como cês sabem Acho que esse episódio de hoje Vai ser menor Primeiro que o meu microfone Tá começando a dar problema Segundo Que eu não acho ninguém Então Mais uma vez Começar com a minha Candance Vou dar U-Turn Se ele começar com o Felthorn Hum, justo Tapa o Coco Qual que é a minha entrada? Tapa o Coco Vou pular a Estronda De boa Ele aguenta uns 10 em Gleam Ih, U-Turns, claro Aproveito certo minhas Rocks Mano, o Kingdra daí Mano, o Kingdra destrói esse time, cara Tem que passar uns Tem que instalear a chuva do cara, mano Obrigação Para instalear a chuva do cara E eliminar esse Tapa o Coco Claro Pois ele deve Se cometer 20 de chuva Ele deve ser Thunder 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 Então vamos lá Vamos lá Ok Vou dar Roar Não vai ser Não vai ser trazer Conversion de graça No No parts Não vai ter Esse é o motivo de eu ter escolhido o Leo Strondon no lugar do Seismy Toad Então tô de boa Vaz aí Vaz aí, cara Vaz aí Exatamente Viu Periper Setar minhas Rocks aqui Suave De boa Scald Uh, eu sou defensivo especial Infelizmente queimou Então o que eu vou fazer aqui Vou pra minha Candace Não acho que ele vai dar Scald Acho que ele vai dar Defog Exatamente Dou uma Double pro meu Conkeldor Pois ele, mano Eu podia muito bem dar um Exatamente Ele foi pro Terrell Thorne Assim como eu previ E o que eu vou fazer aqui agora, velho Mano, não tem um porquê não Da Dream Punch, tá ligado Pau Tchau, Ferro Thorne Prau Ó, vaza daí, rapá Exatamente Eliminei o Ferro Thorne E agora entra o Monstro Tapa o Coco Mano, ele vai dar aí o Thorne aqui Não vai? Só vai dar Dream Punch Mesmo se eliminar meu Conkeldor Meu Conkeldor já fez o trabalho de eliminar Ele deu Thunder Mano, eu poderia ter ido muito bem pro Swampert E meu Robin Groot não é mais rápido Hum Qual que é a minha entrada pra isso Qual que é a minha entrada pra isso Vou pular o Stroner A ideia que é o seguinte Vou pular o Stroner Não acho que o ataque que ele tenha me mate E ele vai dar U-Turn, claro Vou estar a chuva e setar Rocks E se ele vier entrar com Kingdor Eu dou Lore Exatamente Então eu vou pro meu Cincino Agora ele não tem entrada pro meu Cincino Posso dar um Rock Blast livre A verdade é que eu vou dar Tail Slap Pois qualquer coisa que entrar vai morrer Basicamente é essa a ideia Mano, é um Tail Slap Stab Mais Technician Mais tudo Ele previu o Rock Blast E tchau Falou Não vai ser nem 5 hits no negócio Exatamente Ele vai entrar com pele Provavelmente pra ativar o Swift Swap Hum Mano, eu vou clicar Tail Slap É Stab Caralho, não mata Ele como pele peretã Que era melhor eu ter que clicar no Rock Blast Então é Ele deu U-Turn Eu vou ter o Agora entra o Monstro Me entrou Kingdra Não Me entrou o Tapu Goku Hard Swampert Ele foi pro Kingdra Mano, eu tô com muito medo desse Kingdra Kingdra vai me destruir Vou dar Roar até Pra caso ele queira acertar Focus Energy Exatamente Vaza Não vai ter Não vai ter pra você Dá Stab Clock aqui Ele pode dar Death in Gleam Raiden Power Nossa, não matou o Raiden Power Olha Tapa o Goku Topper Vou dar Roar aqui também A ideia aqui é a seguinte Eu vou Ele vai matar exatamente Ele já tá na range do Mech Punch do meu Conkeldor De boa Eu só preciso passar um Sword Dance pro meu Conkeldor Exatamente Kingdra Coloquei ele aqui Vamos lá Mano, eu vou poder se doar e clicar no Left Blade Eu não quero deixar ele Setar Então é Eita, eu tô sem Conkeldor Fudeu Fudeu Excetou Focus Energy Mata Não, porra Então é Agora começou o Sacrificio Fudeu, véi Fudeu Fudeu hard, véi Fudeu hard Sucubuleta É, pois Tapa o Goku me destrói agora Nossa, véi Chita, hein Que merda, hein Que merda, hein Tail Slap Nossa, véi Joguei mal Mas sem chuva pra você, parça Rapaz, é mesmo Agora ele me destrói Eu dependeria Se ele é raça Thunder, né Mas Sabe como é Vai que o seu GF consegue, né Nunca saberemos Não, ele tem Volt City GG Começamos perdendo Mas de boa O time do cara tá bem legal, véi Tá bem legal mesmo E bora pra mais uma, né Fazer o que Ok, achei uma primeira batalha Finalmente Rápido Eu nem precisei cortar o vídeo Mas bora lá Meu Conkeldor Mais uma vez Sweepa Tem que tomar cuidado com o Azumarill Começar com o Robin Groot Ele me parece um bom lead Eu começo com o Scissor É, eu vou começar com o Scissor Vai Começo com o Scissor Levanto o Sword Dance Dou o Baton Pass E Sweepa Basicamente Ai ai Never A ideia aqui é o seguinte Eu vou com o Scissor Levanto o Sword Dance E dou o Baton Pass Pro Robin Groot Ou stop Até pro Conkeldor mesmo Ou melhor Pro Como é que é o nome dele O Scissor Pode pra Pra Candance Então A ideia aqui é a seguinte Candance Que ele começou com o Pedriper Mano Eu vou levantar o Sword Dance De quebra Vou ser topado No primeiro turno Pois velho Eu não ligo Se esse Isofob É queimado Ele é deficiência especial Ele aguenta porrada Sok Ok Vou levantar mais um Sword Dance Pois ele não tem nenhum Swift Swing Abuser Ah Entendi a estratégia Vou dar Baton Pass agora Pois ele pode dar o Hurricane Algo do tipo Vou pro meu Conkeldor Vocês vão ver o poder dele Exatamente Ele é o Protect Ou eu vou pro meu Kenneth É eu vou pro meu Kenneth Pode crer Pode crer Pode parar Aqui já Começou Vai Hum Hum Vou dar teu Slap Exatamente Olha o poder disso Tecnici não tem o Slap Ainda mais lá Se ele vacilar é GG Se não tiver nenhum Scarf É GG Piu Muku Piu Muku Bullet Seed Exatamente Mas será que ele vai Eita porra Será que ele vai girar Com o Inner's Out Não é Então o Inner's Out É influenciado Pelo dano do Hit Então Bullet Seed Destruiu a habilidade Simplesmente Acabou com a habilidade Mas essa é a ideia do time Cara Você dá Baton Pass E fica Sweepando todo mundo Olha o time da cara Tá extremamente lento Então É só se o Aquajete Do Do Azumaril Mano eu vou dar Rocks Blast Predicando Azumaril Cara Vou dar o Ballet Seed Shit mano Eu tô em um Pass Mano eu tava Vezes 3 de ataque Vou dar Rocks Blast Vou dar Rocks Blast Pois é mais seguro Exatamente Rocks Blast Mataria até o Gigalith Então É GG A menos que eu esteja Querendo me enfraquecer Pro Aquajete Azumaril Aí faria sentido Exatamente Vou deixar ele cair Não tem porquê não Exatamente Aquajete Agora é certeza Que eu tô na range Nossa Bug Steel Com Toxic Que é foda Vezes Mas vai ver Vou dar aquele Sai-choque Básico Né Se o Gif não vai fazer Nada nessa partida Mesmo Então vamos lá Vamos distribuir dano Porque Azumar é um puta problema Também Cara Nessa tia Ele bate muito forte Aguenta a porrada E é isso Basicamente é isso O Doir Slash Tenta o Flint É Vou tentar o Flint Vai Vamos ser o PNC Porygon Ok Era melhor ter Clicado o Sai-choque Era melhor ter Clicado o Sai-choque Quer ver que eu vou perder Por causa do Porygon Quer apostar Quanto a biguinha Ok Sai-choque Ixi Já tá na range Do Bullet Punch The Conversion Ghost Fudeu Eu deixo o The Profs Cair Deixo Ele não faz nada mesmo Então Ele é um Bulking Então Eu tenho um Peraí Ele é Bulking? Será que o meu Robin Grouch Né Não Nossa Ele era naturalmente Mais rápido Que o Então vamos lá Bullet Punch Mano Se o Bullet Punch Do Scissor Não matar GG Se o Bullet Punch Do Scissor Não matar Ok Matou Obrigado Que Scissor Oh Deus Scissor Oh Muito obrigado E o que que eu vou fazer Aqui Agora Levantar um Surcidência E dar Baton Pass Pois ele é mais rápido Que eu Vou dar aquele Bullet Punch Maroto Pois ele vai ter que atacar Aqui agora E eu vou Sei lá Com o Keldur Tá ligado Drena Vida Dezir Bullet Punch Blizzard Não acho Que o Blizzard Mata Com o Keldur Com o HP Cheio Eu posso dar Drain Punch Seguida de McPunch Então Dá aquele McPunch Aliás Meu Scarf Combinação Do Scissor Mas Acho que Dá conta Acho que Até o Swampert Dá conta Do Mario Então Vamos lá McPunch Zinho Ou será que eu dreno Blizzard É Definitivamente Eu aguento Blizzard Então McPunch McPunch Jesus Aqui Vai mais rápido Que tudo Ele tem Protect Para estalhar Meu McPunch De boa De boa Não tem Um porquê Não McPunch Do Conker Aldor Claro que ia ser Super efetivo Será que O Azul Mario É Benjo Vamos lá McPunch Aqui Vamos ver Quanto arranca O Azul Mario Se ele deixar Isso aqui Vai doer Cara Mais dois Guts McPunch Tudo bem Que é não efetivo Mas cara Vai doer Vai doer Eu já sei disso Vai doer Olha ele Dando no Azul Mario Blayroth Quero saber Se ele é Choice Ou não Então vamos lá Vamos começar Os Sacrifícios Ok agora Meu Cid Ele é Choice Definitivamente É Choice Então Vamos lá Terminar com O nosso Robin Groot Ele está fazendo Alguma coisa Robin Groot Boa batalha Boa batalha Deu para mostrar A ideia do sim A ideia do sim Com o Cesar Dando ali Batom Pass Então Foi uma boa partida Defeito da primeira Que eu perdi E bora Para mais uma Rapaz Vamos ver Se a gente Acha a gente Qualquer coisa Qualquer coisa Eu corto Como eu já disse Eu acho que Eu já vou Mais uma batalha Para compensar Mesmo Porque velho Vai ser foda Achar a gente E eu acho Que o meu microfone Está estragando Pois bem Achei aqui Um time Com Pelipay Kingdra Essa combinação É foda Você sabe Que você É foda Então vou começar Direto com meus Meus Sim sino Não estou Sim sino Nada Começar Dando bullet seed É meu golpe Super efetivo Quebra festes Se for Seste Mamus Liner O que ele pode Fazer é da Pelipay Ok Não sei Aguentando Aquelas Ainda mais Que eu tenho Um Rock Blust Então vamos lá Rock Blast Super efetivo Aí eu já Quebro a chuva dele E quebro automaticamente O Kingdra Você não vai Ser tupar Focos de energia Vai? Você não vai Se eu sacrificar Meu Leo Stronda Aqui Mas eu Ser tupar Focos de energia Ele é louco O que eu tenho Que fazer É dar stall Nessa chuva Cara O que eu tenho Que fazer Puta Ele deu Substituto Fudei o Bahia Ah não Opa Não Falou Falou Olá Nossa que susto Você tem Rock Se conseguir Dar Roar No Kingdra Ai meu coração Ai meu coração Pois bem O que eu O que eu posso Fazer é Dar um Surdense Estalhar a chuva dele Porque ele vai Ficar com Buck Exatamente Ele vai Ficar dando Mesmo Ele vai Ficar dando De repente Alguma coisa Então vamos lá Vamos lá Vocês vão ver Como é que Alguém vai Sweepar Rush Claro Não Ele não é Choice Agora eu Dar Baton Pass Mesmo que ele tire o gut Do meu Conqueror Tô nem aí Parce Tô nem aí Eita Ele ainda deu Poison GG GG Vocês vão ver o monstro em ação Vamos ver o monstro em ação Vamos lá Pral 1 Começou 1 Ele vai ter que dar Com a gente lá Na Broke É mesmo Ele tem Psychic Fence Por isso que ele deixou Esse outro Certo Pá Então GG CG Eu vou ser o escolhido Nossa Tô lidando Dessa Porra Velho Airslash Clássico Hum Que ensino Boa jogada Você vai dar Ok de turn Rock Blast De qualquer maneira Eu vou pro meu Scissor Então Red Nossa Ele não aguenta Meu Scissor Hum Vou dar Ballet Punch Só com o boleto Ele foi pra Brux Isso Hum Eu tenho jeito Com a Brux Vou sacrificar Não Vou sacrificar Meu Conkroyo Não Como é que Punch dele É útil Para o Mamoswine É útil Para o Kindra É útil Para a coisa Isso aqui fica O Scissor Vamos lá Hum É Definitivamente Ele não tem entradas Para o Deciduai Cara Ele não tem entradas Nossa Ele é Scarf Brux E o Deciduai Aguentou O mais LoL é isso O Deciduai Aguentar Rafa Ixi É Ice Shard Definitivamente Ice Shard Mas o que eu vou fazer aqui Vou deixar ele cair Entro com o Conkeldor Que eu estou com o efeito Do Do Gus Mais o McPunch Então Pral Começou aí Tchau Kindra Mano Eu tenho quase certeza Que o McPunch Mata Vamos lá Cálculos Vamos aos cálculos Como eu disse Negócio é louco E o processo é lento Negócio é doido E o processo é lento Vamos lá Conkeldor Tirar Bem de classe Eu calculo com Iron Fist Por que galera? Pois depois eu posso colocar um mais dois ali Que equivale ao Guts Não Guts Vai Guts Poisoned Corrente status Poisoned Contra Kingdra Nossa Escreve Kingdra Kirichira Normal McPunch But Vamos lá McPunch 60 de power 60 Espera Vamos tirar Eu vou colocar Ai Ai Iron Fist Vamos lá 45 E mais dois de ataque Porque o Guts aumenta É Mata Definitivamente Mata Então vamos lá McPunch Não Não matou Ok Surf Buss My friends Agora vai ser a luta De Tintilas Tá ligado Daí o turn Daí o turn Aqui Clássico Postigil Vamos lá Kenia E eu não posso errar É claro Por isso que eu vou Deplicar o turn Vim com o meu Postigil Bem doido Isso aí Mesmo Mas vamos lá Cara Só clica Você tem que clicar Nossa Eu poderia ter sacrificado Nesse Gil Se eu tiver Entrado Com a Kendra Se eu ter clicado Tem Slap Mano Eu tenho que parar De clicar Botões Já Cadê o forfeit Já Não quis Vai ver O sininho dele Era adamante Ok Eu joguei a minha chance De jogar Quase no lixo Mas bora Para mais uma Eu não Eu não vou Essa é a última Porque eu quero Uma inteira Mas velho Eu esqueci Que o Brank Por isso que ele deixou Me ser tupaco O Brank Tem Deathly Ah velho Mas eu ganhei Ok galera Achei mais uma batalha Cara Brank Impede meu sweep Shit Pois bem Começar com o meu Conkeldor Eu acho que ele é um bom lead Ou não Pera Pera Não Começar com o meu The Prophecy Ele é um bom lead De fato Pois eu consigo dar Hitwave no Erotorna Consigo dar Hitwave no Magnesono E eu sou mais rápido Que o Porygon Então eu estou de boa Sim sim Clássico Lido Eu vou Direto Scissor Hard Scissor Pro Hard Scissor Ele pode clicar Rock Best Ele arrancou pra caralho Mas eu vou tentar dar rush Não ele vai pro Rock Best Eu vou pro Conkeldor Eu não posso Eu posso dar rush Na frente do Perrotorna Mano Ele tem que clicar Se ele clicar Tails Lap Vai ser uma ótima jogada Vai ser uma ótima jogada Se ele clicar Tails Lap Quer dizer Rock Ah Tails Lap Pois mano Eu pensava que ele ia pôr Tails Lap Tails Lap Mata até o Tails Lap Mata até o Sejilf Mas talvez ele Esperasse que eu fosse jogar O Sejilf Ok Ele trocou Mas ele Nope Parce Nope Cara Eu vou arrancar o HP De alguma coisa Eu aguento um Thunderbolt Nem que seja Nas situações críticas Sturry Hum Interessante Sturry Seu parça Mac Punch Ele vai pro Bruxish Ótima jogada dele Ótima 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 Opa no Swampert Não acho que ele faça Nada nessa partida Mano A Bruxish É um ótimo Pokémon Aqui também Pra Pra Times mais lentos Ela é um pé no saco Ok Sack Que Fang Entro com o meu The Profits Eu tenho o Team Pé Lens Então Eu dou Double Eu ainda dou Dou dano neutro Eu não quero errar um Air Clash Sendo sincero Exatamente olha o dano que deu Deu o Scrunch Ok Morreu E morreu E todo mundo morreu Ok Vou pro meu Conkeldor Posso ficar Mac Punch Posso ficar Drain Punch Comer a vida de alguma coisa Seria pro Ferrotone então Isso parça Isso parça Tá na hora De treinar a vida de alguém Véio Pode que o Clefable É uma boa jogada Quer dizer assim Eu tô mudando mais do Burn Mas a Clefable não é uma entrada pra mim Cara Eu tenho quase certeza que eu sou mais rápido que você Mas eu não vou arriscar Vou pro meu Robin Groot Eu vou pro meu Robin Groot De boa Um Blaze Vou dar Trap nela Vou porque Spurt Shackle É Three Kill Thunder Wave Não li O importante é que você tá preso aqui agora amiga Exatamente O importante é que você tá presinha E ainda sou mais rápido Ainda dei um crítico Calma E aí parça Eu sou mais rápido Puta Mas será que vai ser Roll Spurt Shackle É o Roll De qualquer maneira eu ainda tenho meu Scissor Mano eu tenho quase certeza que agora eu vou paralisar E eu vou fuder meu mundo Justamente Soft Boil De Hard Scissor Hard Scissor Hard Scissor Hard Scissor Mega Volume Suco Boleta Só pra dar um dano Porque ele não é investido Nossa ainda não matou Então eu posso dar Root livre It's time to Root Será que ela vai Tem Flame Throne Ou ela vai trocar pro Return aqui agora Ah De Braz De Braz De Braz De Braz E ainda Ainda posso É que eu não tenho que eliminar o Return Então Eu não posso ir Hard Conqueredur agora Pois eu tenho medo de ele atacar E trazer o meu Conqueredur Eu queria ser mais lento Que o Conqueredur Que o Conqueredur Que o Conqueredur Nesse exato momento Tem que ir num Protect ali Um Protect maroto Sabe Tem que ir ali Sabe Porque se eu conseguir levantar um Source Dense Dei a Baton Paz Eu ganho basicamente É Se eu conseguir auto-split Dá aquilo é Fable Eu ganho Pois o E eu preciso dele Não posso Simplesmente jogar ele fora Exatamente O meu Robin Groot Que não faz nada Nada, nada, nada E o Click e o Turn Pois como ele tá paralisado Se É Se ele ficar Eu vou pro Conqueredur O Powered O Powered Leaf Blade Pois eu tenho o Bullet Punch E Mc Punch Pra caso ele Não seja Fantasma Cara, se você ficar paralisado agora Oh, obrigado Em parte Obrigadão Mano, isso aqui é um Mc Punch Eu tô Mano, eu tô Eu vou clicar em Em parte Predicando o Click of Fable Ou o Ferrotorne E Sparce Obrigado pela sua vida Muito obrigado Agradeço Volte sempre E agora Mc Punch De Jesus Agora Eu não sei Pro Hard Click of Fable Pois eu já fiz A jogada de Da Dream Punch No Porygon E Prá Agora mesmo Vai lá Click of Fable Eu tenho Meu Scissor Você deixou Eu recupero Meu Scissor E é exatamente Tchau Com que o Doer é Mito Rapaz Com que eu dei Monstro nessa tier Clefable 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 Heart Se ensina Pois ele não faz Nada nessa partida E eu vou Da Tail Slap É o meu seguro Eu já atinge Todo mundo É Stab É Technician É Life Orb Então É Dano sólido Se ele der Thunder Wave Eu ainda sou mais rápido Que ele E ainda agora Ele tá na range Do meu Com que é o dor E o turn Matei E GG Com que é o dor Rapaz Com que é o dor É bota Trabalho demais Com que é o dor Bota muito trabalho Com que é o dor É mito Rapaz McPunch Na velocidade Da luz Tá ligado O McPunch Daí vai tão forte Tão rápido Que é Vai na velocidade Da luz É tipo aquele lema Da Do K-Pop Dando McPunch Na velocidade Da luz E voando Com a na velocidade Da luz GG McPunch Explodiu Explodiu O Sincino Tá ligado Mas eu acho que deu Foi umas boas batalhas Deu pra mostrar boas batalhas Eu perdi na primeira Mas fazer o que Esse time Eu fiz um time Um pouquinho na pressa Mas pois vem galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu gostei Para ajudar o meu canal A crescer E me encher de motivação Deixe seu feedback Comente alguma coisa Eu tô sempre procurando Ler os comentários E responder Ok galera Comente alguma coisa Sobre o áudio Sobre o time Sobre a Tier O que você achou da Tier Então é isso galera Esse é o seu primeiro vídeo Que vocês já estão vendo Visit o canal Tem muito conteúdo De Pokémon competitivo Legal aí Para a galera aí E se inscreva Para mais conteúdo De Pokémon competitivo Na sua timeline do Youtube Ok galera Eu vou ficando por aqui E fiquem ligados Aqui no Sludgy Bomber Tenham um ótimo dia O que você acha 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 que